Olá, agradecemos por nos acompanhar hoje. Antes de começar o conteúdo, nós gostaríamos de conversar sobre a terminologia básica que é importante saber ao trabalhar com pessoas que têm orientações sexuais ou identidades de gênero diversas. Existem quatro elementos de identidade que você precisa conhecer. Sexo atribuído ao nascimento, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. O primeiro é o sexo atribuído ao nascimento, que se baseia na anatomia física. Isso geralmente é atribuído antes ou imediatamente após o nascimento, considerando a anatomia de um bebê. O sexo mais comum atribuído ao nascimento é feminino ou masculino, mas existem outras variações de sexo que merecem atenção. A variação nas características sexuais pode incluir variações entre hormônios, cromossomos ou anatomia. O termo intersexo é usado para descrever pessoas que nascem com características sexuais variadas. Cerca de uma em cada 100 pessoas nascem intersexo. Isso é mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Portanto, ao contrário da crença popular, há na verdade mais sexos do que apenas masculino ou feminino. O próximo termo importante de conhecer é a identidade de gênero. A identidade de gênero é o senso interno de uma pessoa sobre o seu próprio gênero. Todas as pessoas têm uma identidade de gênero, embora muita gente não pense sobre isso. Identidade de gênero é como você se sente sobre o seu gênero e seu papel nas práticas de gênero dentro de sua cultura. As práticas de gênero variam de cultura para a cultura. Então, não existe apenas uma maneira de definir ser menina, mulher, menino, homem ou qualquer outro gênero. A identidade de gênero se forma muito cedo na infância, com alguns dados das ciências apontando para tão cedo quanto os dois anos de idade. Quando as crianças começam a dizer eu sou um menino ou eu sou uma menina, elas estão descrevendo como se identificam sobre seu próprio gênero. Eu gostaria de explicar alguns termos-chave relacionados à identidade de gênero. A palavra cisgênero descreve uma pessoa cuja identidade de gênero e sexo foram atribuídos no nascimento. A palavra transgênero descreve uma pessoa cuja identidade de gênero é diferente do sexo atribuído no nascimento. O termo transgênero também é um termo para identidades de gênero, como gênero fluido, não binário e a gênero. Para obter mais informações sobre esses termos, clique no link do glossário na descrição deste vídeo. O próximo termo que é importante conhecer é a expressão de gênero. A expressão de gênero descreve como as pessoas expressam seu gênero externamente. Isso pode acontecer por meio de roupas, hobbies, maneirismos ou penteados. A expressão de gênero e as expectativas em torno da expressão de gênero mudaram com o tempo e podem mudar diariamente, dependendo de como uma pessoa se sente. Às vezes, uma pessoa pode se vestir de uma forma mais masculina em um dia e então decidir se vestir de um jeito mais feminino no dia seguinte. É importante notar que a expressão de gênero não nos diz como alguém identifica o seu gênero. E é melhor não assumir como a pessoa se identifica com base na sua forma de se vestir. É melhor perguntar à pessoa como ela se identifica. Por fim, vamos falar sobre orientação sexual. A orientação sexual descreve sentimentos de atração. Lembre-se de quando você teve a sua última paixão. Quais foram os sentimentos que você experimentou? Talvez você tenha ficado feliz ao ver a pessoa de quem você gostava. Talvez você tenha sentido nervosismo ou timidez perto dela. Ou talvez o seu coração bateu disparado e você sentiu atração pela pessoa. Pense em quando você teve a sua última paixão. Quais foram os sentimentos que você teve? Talvez borboletas? Todas essas sensações estão relacionadas à atração. A atração pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Mas é importante ressaltar que esses sentimentos não são uma escolha ou algo que uma pessoa pode controlar. Não podemos dizer ao nosso coração para desacelerar ou pedir que as borboletas desapareçam. A orientação sexual pode começar a se formar na primeira infância. Lembre-se de quando você teve a sua primeira paixão. Foi ali que a sua orientação sexual começou a se desenvolver. Os termos comuns que você escuta e que estão associados à orientação sexual são lésbica, gay, bissexual, pansexual, queer e heterossexual. Lésbica descreve uma menina ou mulher que se sente atraída principalmente por outras meninas ou mulheres. Gay descreve meninos ou homens que são atraídos principalmente por outros meninos ou homens. Mas esse termo também é usado por qualquer pessoa que se sinta atraída pelo mesmo gênero. Bissexual refere-se a pessoas que sentem atração pelo seu próprio gênero e também por outros gêneros. Pansexual se refere a pessoas que se sentem atraídas por pessoas independentemente do gênero. Asexual é usado para descrever uma pessoa que pode não sentir atração sexual por nenhum gênero. Isso não significa que a pessoa não queira estar em relacionamentos. Apenas significa que o elemento de atração sexual está ausente. É possível que você também tenha ouvido o termo queer. Queer é usado como um termo guarda-chuva que só pode ser definido pela pessoa que o usa. Esse termo continua a ser prejudicial para algumas pessoas, especialmente entre as pessoas mais idosas que consideram o termo como um insulto. No entanto, algumas pessoas o usam como fonte de orgulho e símbolo de determinação. É sempre melhor usar o termo apenas se a pessoa se identificar como queer e se ela lhe der permissão para se referir a ela dessa maneira. Por último, algumas pessoas se identificam como heterossexuais, o que significa que se sentem atraídas por pessoas do gênero oposto. Agora que você aprendeu sobre a terminologia básica, você pode aprender mais sobre um conteúdo mais específico, conhecer melhor as experiências dessa população e adquirir habilidades sobre como melhor atendê-las. E aí 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 Obrigado.